E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 156 do Enem de 2015 Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira seu canto que é um tetaedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo Cada face do poliedro P então é pintada usando uma cor distinta das demais faces Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas nas pinturas das faces do troféu Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a quantidade de cor que vai ser utilizada para pintar as faces do troféu Então o que a gente sabe? A gente sabe que cada face vai ter uma cor distinta Então o que a gente vai fazer? Se liga na dica A gente vai ter que contar quantas faces a gente vai ter nesse determinado troféu Então basicamente a gente tem um exercício de geometria Então o que acontece? A gente tem um cubo Então eu vou desenhar aqui um cubo E a gente vai ter esse cubo O que acontece nesse cubo? Deixa eu terminar de desenhar Aqui a gente tem mais a tampa, a lateral Basicamente aqui a gente tem a parte tridimensional dele Beleza, o que acontece nesse cubo? Ele falou que em cada vértice eles vão estar fazendo um corte transversal No caso eles vão estar fazendo um corte em cada um dos vértices Então o que acontece? Eu tenho esse vértice, esse, 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 esse Eu tenho oito vértices O que eles vão fazer? Eles vão fazer um corte Então aqui eles vão fazer um corte, aqui eles vão fazer um corte Aqui outro, aqui outro, outro, outro e outro Então basicamente a gente fez oito cortes O que acontece? Se eu observar, o cubo inicialmente tem quantas faces? Se a gente desconsiderar esses cortes, a gente tem uma face frontal, um fundo, uma tampa, uma base e duas laterais. Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então a quantidade de faces vai ser seis inicialmente. Mas o que acontece? Quando eu faço esse corte, observem comigo, eu vou ter aqui a parte do meu cubo. Quando eu faço esse corte, o que vai acontecer? Eu estou fazendo um corte que é assim e assim. Então o que vai acontecer? Aqui eu vou formar uma nova face. Nesse canto aqui eu vou ter uma nova face, que é uma face reta, cortada no vértice. Então basicamente em cada um dos meus cantos eu vou ter uma nova face. No caso em cada um dos vértices eu vou ter uma nova face. Então eu vou contar quantos vértices eu tenho e assim eu vou saber quantas novas faces serão feitas. Então vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então seis mais oito. Eu sei que seis mais oito é quatorze. Portanto eu vou ter quatorze faces. Logo a quantidade de cores que eu vou precisar vai ser quatorze. Então no caso a alternativa é C. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários. que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder o vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho